E vamos direto para um helicóptero pousando na praia, eu tenho as imagens, me abre a praia. Aeronave autorizada, oficial da polícia, fazendo o resgate de um banhista, pousando ali ó, em plena praia, muito movimentado e cheio, uma baita de uma aeronave, gigantesca por sinal. Olha a curiosidade de turistas que foram se juntando para acompanhar o resgate a um banhista. A vítima era um turista, estava passeando nessa praia, ele tem aproximadamente 50 anos, ele que corre risco de ficar tetraplégico, sabe por quê? Ele foi saltado alto de uma pedra e agora corre o risco de ficar tetraplégico. Ele queria mergulhar, mas escolheu um ponto em que a água é rasa, e aí ele bateu forte a cabeça direto no chão. Segundo o corpo de bombeiros, o homem teve uma lesão na coluna, na altura do pescoço e também quebrou uma das pernas. Ele foi levado às pressas ao hospital regional de Paranaguá, no Paraná. O acidente aconteceu na Praia Mansa de Caiobá, que fica no litoral do estado. Terrível! Você sabe de uma coisa? A gente mostrou, ainda ano passado, um cara também, que tocaram na festinha que ele estava, de virada de ano, tocaram aquela música Pulei na Piscina, do Guilherme Benuto. E aí ele, em homenagem à música, foi lá e pulou na piscina da própria casa que estava. Bateu com a cabeça. Assim que ele mergulhou, ele já lá ficou boiando. Não morreu, mas ficou paraplégico. Nesse caso, nós temos aí esse homem tetraplégico, porque também foi saltar ali de uma pedra, o local era raso. Isso serve de alerta, para você que gosta de fazer foto, vídeo ou se arriscar nessas pedras. Aliás, é, agora, como que é? Qual o caso parecido? Marcelo Rubens Paiva. Foi também uma história semelhante, também, pulando de uma cascata e batendo a cabeça na pedra. Então serve de alerta aí, para você tomar muito cuidado. Aliás, só de você subir, às vezes, nessas pedras aí, já é um perigo danado, porque às vezes você vai fazer uma selfie em cima da pedra, já vem a onda bate e já te leva. E pulando, então, pior ainda. Então fica de olho, meu povo, não vai fazer besteira aí se arriscar à toa, né? Olha lá, olha o momento do resgate, aeronave foi pousar na praia, você imagina o que levantou de areia. Por sinal, eu tenho um outro ângulo dessa mesma ocorrência, quando o helicóptero vai pousar na areia. Uma pessoa grava, me corta já para a próxima imagem, próximo ilustre aí. Próximo ilustre, vamos lá, girando.